Música Música O Sada hoje vem trazer um modão top pra vocês Da dupla Delmi e Demont Quero falar com alguém Essa vai especial pra esse pessoal Que é apaixonado pelo sertanejo raiz Então sem mais demandas Bora pra videoaula? Moçada, bora lá então pra mais uma videoaula top Mas gostaria de convidar você que tá me assistindo Primeiramente pra se inscrever aqui no meu canal Gostou? Deixe aquele joinha E ative o sininho das notificações pra você ser notificado E quando eu postar um modão top assim Você é seu primeiro a tá vendendo aí, beleza? Então essa música, ela tá na tonalidade Mi maior Relativos em si com sétima Lá E retorna pra Mi maior Que seria a predominante Ou seja, o tom da música, né? E uma pequena passadinha lá em Fá sustenido Pra depois a gente voltar pra Mi novamente Mas Mi seria o tom predominante da música Primeira parte que a gente vai fazer da música Seria o que? Tudo em escalas interstas Então o que que eu usei pra fazer essa primeira parte? Observe, eu saio tocando Dó sustenido Ré sustenido E fecho agora uma terça Com Ré sustenido Entrego pra Dó sustenido com Mi Agora eu toco Dó sustenido com Mi mais uma vez Entrego pra Si com Ré sustenido Toco o Si com Ré sustenido mais uma vez Entrego pra Lá com Dó sustenido E agora ela vai mudar Por que que ela vai mudar? Porque eu vou tocar Sol sustenido com Si Lá com Dó sustenido E vou entregar entre Fá sustenido aqui Com Lá Porém trinados a partir do Fá sustenido Assim ó Observe bem essa digitação que eu to aplicando aqui Que vai ser a mais confortável E a mais correta Beleza? Então bem devagarzinho essa primeira parte ó Mais uma vez pra não ficar nenhuma dúvida ó Segunda parte eu vou fazer o que? Praticamente a mesma ideia Porém agora saindo assim O que que eu usei? Observe Eu toquei o Si O Ré sustenido Dó sustenido Fecho a terça entre Si com Ré sustenido Aqui também eu toco quatro vezes assim Aqui ó Uma Duas Três E Quatro Retorno pra Dó sustenido com Lá E agora eu vou entregar aqui Entre Dó sustenido com Mi E aquela mesma malandragem que eu fiz ali Eu vou tocar nela duas vezes Porém eu toco um e estaciono né E vem voltando agora assim ó Dó sustenido com Mi de novo Entrego pra Si com Ré sustenido Toco Si com Ré sustenido de novo Entrego pra Lá com Dó sustenido Agora ela vai mudar de novo O que que eu vou fazer? Toco Sol sustenido com Si Lá com Dó sustenido E vou entregar pra finalizar Sol sustenido com Si Fá sustenido com Lá E entrego entre Mi com Sol sustenido Fazendo trinados a partir do Mi Como ficou essa segunda parte ó Mais uma vez essa segunda parte Agora observe pra você ver Como ficariam todas as duas juntas Porque vai ficar faltando somente a terceira E o final agora pra gente poder fazer Não é? Então observe o que que a gente vai fazer Desde o início ó A segunda A terceira agora Como ela vai ser um pouquinho maior Eu creio que você pode Pegar uma caneta e um papel e anote aí Pra que fique bem facinho Pra você poder tá tirando ela aí Porque a terceira e última parte agora A gente vai fazer até o final já Que seria isso aqui ó Vamos fazer até aqui Pra não ficar muito grande E você não se perder Beleza? Então vamos lá assim aqui ó Vou tocar o que agora? O Lá O Si Fecha uma terça entre Lá Com Dó sustenido Porém aqui moçada Eu vou tocar nela ó Cinco vezes assim aqui ó Uma Duas Três Quatro Cinco E já vou dar um salto Lá pra Dó sustenido com Mi Onde eu vou tocar duas vezes Com a mesma alandragem ó Toca uma vez né Agora toco de novo Entrego pra Si Com Ré sustenido Toco mais uma vez Entrego de Si com Ré sustenido Pra Lá com Dó sustenido Agora que vai mudar também A questão dos toques Entre Sol sustenido com Si Eu toco duas vezes Fá sustenido com Lá uma vez Entre Mi com Sol sustenido duas vezes E vou entregar agora Entre Ré sustenido com Fá sustenido Fazendo trinados ó A partir do polegar Então como ficou a terceira parte ó Mais uma vez ó Agora vai ficar faltando somente A última parte Que já vai ter aquela chamadinha pro canto Beleza? Bora lá montar ela então Na terceira e última parte Agora a gente vai fazer isso aqui ó Observe o que que eu fiz Nessa tem uma malandragem Que a gente vai fazer sempre a parte das entregas né Que seria A gente vai tocar sempre duas vezes na mesma nota Mas porém vai entregar Beleza? Então seria isso aqui ó Na sexta Entre Fá sustenido com Ré sustenido Eu toco três vezes Moçada aqui ó Agora eu vou mudar Vou tocar Mi com Dó sustenido Duas vezes e aqui começa a questão das entregas Porque eu toco uma vez ele sozinho A outra vez eu vou tocar agora pra me entregar Porque eu toco ele mais uma vez E entrego entre Si com Ré sustenido duas vezes Porém uma sozinha A outra agora eu toco mais uma vez pra entregar Pra Dó sustenido com Lá Uma vez sozinha A outra é pra entregar Entre Si com Sol sustenido Toco uma vez Vou tocar de novo pra entregar Entre Lá com Fá sustenido Uma vez E agora a última vez pra entregar Que seria Lá com Fá sustenido Entrego pra Sol sustenido Com Mi Fazendo trinados a partir do Sol sustenido Então como ficaria essa terceira e última parte Fá bem devagarzinho Aqui ó Mais uma vez Dá uma subidinha na câmera aqui Pra você ver o teclado todinho Seria isso aqui a parte final Moçada Aqui ó Agora eu vou montar ela inteirinha Pra servir pra você de base Porque a gente vai precisar né Pra poder montar ela inteirinha Todas as partes juntas ficariam assim Bem devagarzinho Segunda Terceira Última Já começaram a abrir a parte do canto né Mas observe agora Sobre as trocas de notas no baixo A gente vai iniciar ela assim Aqui ó Bem tranquila Vai ser assim Ó Mi Si Estou em cilindra Mi Lá Si Agora Fá sustenido Fá sustenido Então eu peguei a primeira sexta Entre fá sustenido Com ré sustenido Meu baixo sol pra fá sustenido Ó Toquei entre si Com ré sustenido Meu baixo volta pra si E vai até terminar E cala em mi novamente Então mais uma vez Ó Vai entrar o baixo em mi Ó Si Si Mi Lá Si Baço sustenido Si E volta de novo pra nota Que seria a nota Mi O baixo, tô usando um ritmo de baixo só, viu? Já fiz esse baixo em outras oportunidades aí E o negócio é o seguinte Tem a questão dos ataques Se você quiser incluir os ataques Vai ser isso, ó Dedo 4 no Mi Pega o contra Aqui o semi-tô Que é o botãozinho logo acima, né? Os primeiros vai ser isso aqui, ó Entre Mi e o semi-tô nele Vai fazer assim, né? Aí vai fazer agora entre Si e o semi-tô nele O botão anterior aqui, ó Roda pra Mi Lá Vai ser entre o Lá E o Sol sustenido Que seria o semi-tô Aí o baixar cai normal aqui em Si, né? Aí já vai subir pro Faça e Dó E aqui tá acabando a minha bateria E aí era isso mesmo, basada É isso mesmo, basada? Obrigado.